Vê essa notícia aqui, pesquisadores do Google, pesquisadores do Google publicam um artigo sobre como a inteligência artificial está arruinando a internet. E é interessante, claro que o lead da matéria é irônico, o Google está tentando encontrar o cara responsável por tudo isso, o cara que escreveu esse artigo, porque é irônico, quer dizer, os próprios pesquisadores do Google, o Google está fazendo pesquisas em inteligência artificial, aquela inteligência artificial generativa, eles próprios publicam um artigo que saiu no 404 Mídia, vai estar lá o link desse artigo aqui da manhã, aqui na descrição dessa live. Então ele fala como a maioria dos usuários de inteligência artificial generativa está aproveitando a tecnologia para desfocar as linhas entre autenticidade e engano, postando conteúdo de IA falso, adulterado e etc. Então conclui aqui que a inteligência artificial hoje exige experiência técnica mínima, está muito fácil manipular isso. Então que coloca o seguinte, que essa situação atualmente está distorcendo a compreensão coletiva das pessoas da realidade sociopolítica ou do consenso científico. Então o artigo aqui fala a respeito de imagens, produção de conteúdo que é feita por inteligência artificial, em que de repente as fronteiras entre a realidade e a mentira ou fake news, você pode fazer, desaparece, como conclui aqui o texto, em que a compreensão coletiva das pessoas sobre a realidade sociopolítica ou do consenso científico passa a ser distorcida. Então é interessante como as próprias big techs impulsionam esse tipo de conteúdo com com os algoritmos, esses conteúdos falsos, informações falsas. É uma situação que a gente está vivendo com essa questão da inteligência artificial generativa. Como é que a gente pode falar? A gente está vivendo, eu acho que o momento, já falamos do Baudrillard aqui, vamos recuperar, vamos falar de novo, momento Baudrillard aqui, que está lá o alerta no livro Simulacros e Simulações de 82, acho que 82, 81, Simulacros e Simulações, que ele fala dos cinco períodos, cinco etapas em que o signo vai sobrepor a própria realidade. Então ele fala do primeiro momento em que o signo representa a realidade, o que é o signo? Representa algo que existe, uma palavra, uma imagem e assim por diante. Depois o segundo momento é quando se descobre que o signo pode mentir, deturpar, manipular. Então eu posso pegar um negativo fotográfico e adulterá-lo. Então eu posso, através das palavras, mentir. Através dos signos eu posso mentir, manipular, dissimular, vamos dizer assim. Depois vem o terceiro momento que ele fala, são quatro momentos, vem o terceiro momento em que o signo não está mais mentindo, não está dissimulando, ele está simulando. É o momento em que o signo é capaz de criar a própria realidade. Então vamos dizer assim, é o momento em que a diferença entre o dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro desaparece na especulação financeira. Esse é o terceiro momento. O momento da simulação, que supera a dissimulação. Na dissimulação você ainda tem a noção do que é o dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro. Enquanto na especulação financeira já estão vivendo no mundo da simulação. Agora o quarto momento, que é esse, eu acho que agora a gente está vivendo, que está mostrado aqui nessa pesquisa, é o momento em que o próprio hiperrealismo, o próprio assimulação ou o próprio simulacro, não só parasita a realidade, substitui a realidade. É o momento mais perigoso de todos. Ele já alertava que depois o Baudrillard vai falar do crime perfeito, o assassinato do real, uma coisa assim, já próximo da sua morte. É o momento em que a diferença pouco faz. Ainda você tem a comissão de valores, sei lá, golpes de pirâmide financeira, sabe? Ainda tem uma coisa de uma comissão de valores, ainda tem algum tipo de regulação no mercado da especulação financeira. O quarto e último momento, que é o do assassinato do real, é quando a diferença entre o real e a ilusão, o simulacro e a verdade desaparece. Ou mais, as pessoas estão completamente indiferentes. Tanto faz como tanto fez. É o momento em que, por exemplo, que eu uso muito o caso da fotografia, da manipulação do negativo, você aprendeu a posar para uma máquina fotográfica. Então, eu sou capaz de simular a mim próprio um outro Wilson que não é assim. Então, eu faço poses. Agora, o quarto momento mais assustador é você acreditar que aquela foto é você. que você posou, você simulou uma pessoa que você não era. Aí você começa a acreditar naquilo, aí você vira mitômano. Você acredita no simulacro que você produziu de você mesmo. Não, eu sou assim, eu sou um vencedor. Eu sou tal. Que eu acho que é esse momento perigoso, que é esse momento das inteligências artificiais generativas, em que a internet começa a ser produzido, o conteúdo produzido por inteligências artificiais, você não sabe mais distinguir uma foto, uma imagem, o que é real e o que não é. Até o ponto em que as pessoas vão se cansar e falam, dane-se. Vamos embarcar nessa ilusão. Que é o chamado efeito fire hose, como se fala. Que nessa discussão, as pessoas, simplesmente, existe. Qual a diferença entre verdade e mentira? São apenas versões. Não existe a verdade. Então, as pessoas se cansam e aceitam qualquer coisa. Então, é complicado. Por isso que, não é que eu queria puxar a brasa para a minha sardinha. Apoie a nossa live para o conteúdo humano. Temos que defender, proteger o conteúdo realmente criado pelo ser humano. Agora, quando a gente vê seres humanos fazendo isso...